Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei para mais um vídeo e o vídeo de hoje eu vou estar respondendo uma tag para quem me acompanha há muito tempo sabe que no canal tinha muitos vídeos desse tipo e hoje eu resolvi responder a tag dona de casa, isso tem tudo a ver com o nicho aqui do canal e eu vou estar respondendo, só que no total são 20 perguntas, eu vou estar respondendo 10 se vocês gostarem do vídeo, se atingir 100 visualizações em um dia, aí eu volto com a segunda parte, tá certo? então se você gosta desse tipo de vídeo já vai deixando o like, se inscreve no canal se não é inscrito e fica até o final para conferir todas as minhas respostas eu vou usar aqui esse celular, então vou estar olhando para baixo e para vocês, tá? a primeira pergunta é, que horas você dorme? então eu não tenho horário certo para dormir, tem dias que eu dormo 10 horas, tem dias que eu dormo 11 tem dias que eu dormo 12, então eu ainda não defini um horário para estar dormindo a segunda, que horas você levanta? isso sim, isso eu tenho horário, todo dia eu levanto 6 e 15 coloco o celular para despertar 6 horas, mas dou o pulo do gato às 6 e 15 a terceira, você toma café da manhã com a família ou sozinha? depende muito, tem dias que eu tomo café com meu esposo e tem dias que eu tomo café sozinha o Rian sempre sai 7 horas para o colégio, então esse horário eu ainda não tenho tomado café a quarta pergunta, que eletrodoméstico você não vive sem? microondas, lava-louça, máquina de lavar roupa e secar? bom, eu não tenho lava-louça, então entre microondas e máquina de lavar roupa eu fico com a alternativa C, que é sem máquina de lavar roupa microondas eu fico sem, não tem problema, mas sem a máquina gente, vamos falar a verdade é complicado quinta pergunta você prefere lavar, passar ou cozinhar? bom, eu prefiro, se for lavar louça, nesse caso eu prefiro lavar louça passar ou não gosto, aqui também a gente não passa e cozinhar mais ou menos, então eu prefiro lavar sexta pergunta você cuida da casa sozinha ou sua família lhe ajuda? bom, a minha família me ajuda eu faço a maior parte e eles vão me ajudando o Rian organiza quarto, limpa o quartinho dele, guarda uma louça, lava meu esposo cozinha, organiza a casa, então eu tenho a ajuda de todos sétima pergunta o que você faz quando sua família reclama da comida? bom, nada né eu tiro de brincadeira, até porque assim, nunca reclamam uma vez ou outra que eu pergunto amor, tá boa a comida? ele faz aquela cara, né eu já sei que não tá, então eu nem puxo o assunto eu fico calada oitava pergunta se você acorda com a casa um caos o que você faz? A respira fundo e arruma tudo sozinha B coloca toda a família pra ajudar eu fico com a alternativa A porque meu esposo sai pra trabalhar o Rian vai pro colégio, então eu respiro tomo aquele banho boto um som e vou cuidar de arrumar a casa, né nona pergunta qual item que você adora comprar? A cama B mesa C banho eu fico com a alternativa C eu sempre gosto de comprar toalhas a décima e última pergunta dessa primeira tag você é radical com a organização? limpeza ou os dois? não, não sou radical com nenhum dos dois então é isso meus amores eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo já sabe se gostar deixa like aí pra mim se inscreve aqui no canal se não é inscrito compartilha o vídeo pra toda a família me segue lá no Instagram vou deixar passando aqui embaixo se atingir 100 visualizações ao mesmo dia desse vídeo aqui vai ter a segunda parte então compartilha muito o vídeo super beijo que Deus abençoe a sua família tchau tchau até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí